Meus amados irmãos, veja o que esse satanista falou. A maçonaria estava dividida e agora ela está unida para a nova ordem mundial. O Lula conseguiu as alianças que eram necessárias para poder fundar uma nova ordem no Brasil. Meus amados irmãos, prestem atenção no que esse satanista Vic Vanilla falou a respeito desse assunto. Fique no vídeo até o final. Olá meus amados irmãos, tudo bem com vocês? Seja bem-vindo mais uma vez ao meu canal. Pessoal, hoje eu quero vos trazer aqui um vídeo que está circulando nas redes sociais do Vic Vanilla. Todos vocês já devem conhecer esse satanista que explodiu no TikTok. Fazendo críticas ao mundo gospel. No início, concordei com algumas teses dele porque realmente era a verdade. Mas às vezes o diabo usa a verdade para não debriar e acusar. E é isso que eu enxerguei no Vic Vanilla. A capa dele caiu. Depois ele veio aí dizer que todas as trevas estavam unidas para promover o Nainem, para promover o Lula. E ainda afirmou que Lula ia vencer e a gente ia comer o pão que o diabo amassou. Ele afirmou isso aí. A gente viu o que aconteceu no Brasil. Muitas coisas arbitrárias, ilícitas. Inclusive a chegada do Lula no poder. Pessoas do bem, inocentes, sendo tratadas como anti-democrática. Vemos aí muitas injustiças no Brasil. Realmente o povo comeu o pão que o diabo amassou. Certo? E já falei várias vezes aqui, certo? Dele também a respeito da Camila Barros. Onde ele veio criticar a Camila Barros. Eu fiz um vídeo a respeito disso também. E disse também que quando ele viesse criticar, ou trazer alguma notícia, eu vou manter o povo informado. E também estou afim de desmascará-lo. Faço um vídeo aqui afim de desmascará-lo. Essa é a realidade. Após ele fez um vídeo mostrando, eu posso dizer que é verdade, certo? Também queria deixar a minha opinião a respeito desse assunto que ele vai falar aqui. Mostrando que tudo isso que aconteceu no Brasil é sinônimo que a maçonaria estava dividida. E agora o Lula, ele conseguiu, certo? É apoio o suficiente. E agora a maçonaria está unida para uma nova ordem. O que ele vai falar, pessoal, é de extrema importância. Porque ele é do mundo das trevas, certo? Ele, desde o início, afirmou que as trevas estavam unidas para promover o Nine. E o que ele vai falar é uma coisa muito importante. E eu quero mostrar aqui a vocês. Agora, antes de fazer isso, vocês que já conhecem o canal, já deixem o seu like. E vocês que não conhecem, inscrevam-se. Ativem todas as notificações para não perder nenhuma publicação. No meu canal, trago aqui notícias apocalípticas, estudos escatológicos, pregações, testemunhos. Então, você que chegou agora, já deixa o like, inscreva-se, ative as notificações para não perder nenhuma publicação. Também peço a vocês que inscrevam-se no meu canal secundário, o missionário Saul Ataíde. Por lá, eu e minha equipe estamos encarregados de pregar o evangelho em todas as cidades do estado de Pernambuco. E em todos os barros da capital pernambucana, a fim de causar um grande avivamento debaixo da autoridade do Espírito Santo de Deus. Então, peço a vocês que vão lá no meu canal secundário, dê o like, inscreva-se, ative as notificações para não perder nenhuma publicação. Peço a ajuda de vocês, desse apoio por lá, tá ok? Preste atenção no que esse satanista vai falar. Preste atenção, pessoal. Corre algum risco na posse? Mestre, o Lula corre algum risco na posse? Agora não mais. Agora não mais. Ele já fez as alianças que precisava, já conversou dentro das lojas maçônicas, né? Já fez aí o acordo entre eles, porque a maçonaria estava dividida, né? Metade apoiava o Bolsonaro, metade apoiava o Lula, por isso que a gente tinha esses conflitos. Agora não. Agora já instauraram aí um acordo de paz e o Bolsonaro mesmo já afirmou que está indo tirar férias aí, com o rabo entre as pernas. Então não haverá problemas na posse do Lula. Nós também vamos fazer todas as proteções espirituais que ele precisa, vamos cobrir ele energeticamente, fazendo todas as defesas, fechamentos de corpo. Será um sucesso. O Lula vem também para inaugurar um novo Aeon no Brasil. Então é um evento espiritual também. A gente viu, né pessoal, a posse do Lula, né? Realmente foi um evento espiritual, várias pessoas e várias entidades subindo com ele lá na rampa. E também em várias posses aí, você vendo candomblé, macumba, feitiçaria dentro do Palácio do Planalto, como vocês estão vendo aí em essas imagens. O que o Vic Vanilla falou realmente aconteceu. Foi entregue, certo, o Palácio do Planalto, mais uma vez foi entregue a Satanás. Era consagrada a Jesus, através da primeira dama, Michele Bolsonaro e do Bolsonaro ali. Mas, infelizmente, agora foi entregue às trevas. E a maçonaria se uniu, como o Vic Vanilla falou aí, né? A maçonaria segue unida para uma nova ordem. Mas era isso que eu dizia a vocês desde o princípio. Certo? Desde o princípio. Claro que a gente queria que o Bolsonaro estivesse lá no poder, mas eu falava isso a vocês desde o princípio. Que se o mundo vai piorar, tem que ser um candidato de esquerda. E ele chegou. A gente viu que, em questão de emergência, passaram o rapa no país. Em questão de emergência, o país foi tomado. E a emergência que eu falo não é emergência da economia e entre outras coisas, não. A emergência que eu estou falando é a emergência, certo? Da nova ordem mundial. Eles querem correr. Eles querem correr contra o tempo, porque eles sabem que tem pouco de tempo para poder agir. A agenda 2030 está aí. Não estou dizendo que Jesus já volta esse ano, nem no ano 2030. Mas tudo indica, tudo prevê que as profecias vão se cumprir. A gente está vendo aí o cenário da geopolítica. A gente está vendo aí o cenário, os sinais do fim dos dias acontecendo cada vez mais. O satanismo aumentando. Tanto é que esse cara aí, o Vic Vanilla, está explodindo nas redes sociais. Então, tem muitas pessoas se tornando satanistas. E a Bíblia fala que, no fim dos dias, as pessoas vão ser mais amantes da carne, dos prazeres da carne, do que de Deus. A Bíblia fala que, quando Jesus voltar, o mundo vai estar no anticristo, vai estar na Sodoma e vai estar na Gomorra. E isso está acontecendo. E agora, com o presidente, que colocou como ministra um homem com homem, mulher com mulher. Um presidente que vai dar agora avanço à nova ordem mundial, porque no passado ele sempre falava em nova ordem mundial. O presidente agora que vai financiar todo tipo de socialismo e comunismo em Cuba, Venezuela, Bolívia, entre outras, Argentina. Então, a gente vai ver um grande avanço para a nova ordem mundial no Brasil e no mundo. Então, o que esse cara, esse satanista está falando aí, é para a gente ficar em alerta, pessoal. É para a gente ficar em alerta. Como ficar em alerta só? Ficar em alerta, orando, jejuando, buscando, adorando, exaltando a Deus. Entendeu? Aceitando a Jesus como único e suficiente Salvador. Se convertendo todo dia. A gente deve ficar em alerta, em consagração, porque o Senhor Jesus falou. Quando vocês veem essas coisas acontecer, olha lá e para cima, porque é de cima que vem a nossa redenção. Então, meus amados irmãos, eu queria saber a tua opinião a respeito dessa fala do Vick Vanilla. Deixa a tua opinião nos comentários que eu quero saber. A minha opinião é a seguinte. Jesus está voltando. O mundo jaz do maligno. Jesus está voltando. Deixa a tua opinião nos comentários que eu quero saber. Bem, meus amados irmãos, esse foi o vídeo de hoje. Se você gostou do vídeo, dê o like. Inscreva-se no canal. Ative todas as notificações para não perder nenhuma publicação. Eu vou lá. Fiquem com Deus. Beijo. Beijando. Ele. É. Teu rei.